Seis das 11 transportadoras de mercadorias que funcionam nessa área, próxima à Avenida Perimetral Norte, na região norte de Goiânia, ficaram cerca de 12 horas sem energia elétrica. A energia foi desligada pelos ladrões de fios por volta das 4 horas da madrugada e só foi religada no final da tarde. Parte dos funcionários teve que ser dispensada do trabalho e muitas mercadorias que seriam levadas para o interior de Goiás e até para outros estados ficaram paradas nos galpões. Para repor a fiação furtada pelos criminosos e restabelecer a energia, as empresas gastaram mais de 5 mil reais, além da despesa com eletricistas. Trabalhamos com transporte aqui, certo? Então aqui é o seguinte, isso para nós trouxe um transtorno, porque aqui a gente não para, entendeu? Tem câmaras frias, no caso, medicamentos, entendeu? Então sim, para nós foi um prejuízo, entendeu? Além desse transtorno aí, esse prejuízo que nós tivemos aí de mais de 5 mil reais, ainda teve esse prejuízo interno lá. A gente ficou sem energia já logo na parte da manhã, tivemos que desligar o gerador por conta de, né, para dar manutenção no sistema que foi rompido. E esse retorno da energia, nós só fomos ter ele por volta das 16h30, que foi no período que foi concluído a reposição do material que foi furtado, né, e a ligação da Enel também durante todo esse processo aí. A ação dos ladrões de fios foi registrada pelas câmeras de segurança dessa outra empresa de transportes que fica em frente. Eram quase 4 horas da manhã, quando o carro preto com os criminosos parou na rua Pioneira, entre as transportadoras. Veja que dois criminosos desceram do carro, enquanto o motorista seguiu pela rua. Os ladrões que desceram do carro foram para o local onde ficam os relógios e o transformador das transportadoras. Os ladrões olharam o local por onde passa a fiação. Um deles ficou atrás dos relógios, enquanto o outro atravessou a rua e foi na direção do poste da rede elétrica. Uma outra câmera registrou o momento em que o carro com os ladrões de fios parou para os criminosos descerem. Nesse ângulo, a árvore escondeu a ação dos criminosos. Logo, um dos bandidos atravessou a rua e ficou próximo ao poste. Veja que ele está com uma vara usada por eletricistas profissionais para trabalhar com redes de alta tensão. O homem olha para os lados e continua montando o equipamento. Quando o caminhão baú passa na rua, ele disfarça, como se fosse um funcionário da empresa de energia. Em seguida, ele usa a vara para desligar as chaves da rede de alta tensão. Os dois criminosos conversam próximo ao poste. O de roupa escura pega a vara e continua desligando a chave. Ele chegou a soltar o equipamento quando percebeu a Kombi se aproximando. Depois que o ônibus do transporte coletivo passou, o homem voltou a usar a vara para tentar desligar outras chaves da rede de alta tensão. Com a energia desligada, os bandidos arrombaram os relógios da rede elétrica. Já eram quatro e meia da manhã, quando o carro preto parou próximo aos ladrões e eles colocaram os cabos elétricos do veículo. Mais uma vez, o carro deixou o local e os ladrões retornaram para continuar retirando mais cabos elétricos das transportadoras. Sócio da empresa que fica em frente à transportadora que ficou sem energia, José Eduardo diz que quando chegou cedo para trabalhar, foi informado do furto que aconteceu durante a madrugada. O pessoal da nossa portaria nos comunicou que tinha acontecido um roubo e que o pessoal estava sem energia. Nesse momento, nós temos circuito interno de câmeras aqui, eu comecei a puxar as câmeras para ver se identificava o que tinha acontecido. O furto aconteceu aqui nessa rua, que liga a Avenida Perimetral Norte, que fica bem ali, à região noroeste de Goiânia. Os bandidos furtaram a afiação aqui desse complexo de transportadoras. São 11 empresas que funcionam aqui nesse complexo. O furto foi registrado por câmeras de segurança dessa outra empresa, que fica bem aqui em frente. Os bandidos agiram aqui como se fossem funcionários da concessionária de energia elétrica. Tanto que eles utilizaram até equipamentos profissionais. O José vai explicar para a gente, ele inclusive é da empresa aqui em frente, a forma que eles agiram aqui demonstraram que tem conhecimento da área, né? Isso mesmo, Lars. Aqui, pareceram que eram bem profissionais, eles estavam equipados com equipamento específico para desligar a rede. O que eles fizeram aqui nesse poste? Tinha uma vara muito grande que desligava as chaves gerais lá em cima do poste. E eles estavam com, parecendo um jaleco da empresa, alguma coisa do tipo assim, bem específico, que assim, deu a entender que eram realmente pessoas que estavam fazendo manutenção na rede. Depois que os criminosos desligaram a energia ali, eles vieram para cá, onde fica aqui o painel com os relógios, né? Que abastecem as empresas aqui. Aqui eles fizeram o que, José? Retiraram todos esses painéis aqui e começaram a arrancar a fiação do poste até aqui embaixo e limparam tudo. Tiraram toda a fiação. Isso que a gente vê aqui são sinais dos cortes que eles fizeram. Isso mesmo. Retiraram todo, romperam todos os cabos, lacres, tudo que tinha dentro desses painéis aqui e fizeram o limpo aí. Inclusive esses lacres aqui, ó, que eram utilizados para fechar aqui os relógios, tudo isso foi quebrado? Tudo isso foi quebrado. E levaram também a maioria, tá vendo? Só ficou praticamente esse aí, né? Retiraram todos aí. Além da fiação aqui da frente, eles também levantaram essa tampa. E aí eles entraram aí dentro e eles foram ao mais profundo para poder pegar o máximo de cabo possível. Então eles entraram aqui dentro, da fiação do poste lá em cima até aqui, dá uns 30 metros, eu acho, de cabo aqui dentro, Então eles entraram aqui dentro para arrebentar bem, rente a tampa mesmo, para aproveitar o máximo de cabo. Ou seja, sabiam o que estavam fazendo. Gestor do grupo formado pelas 11 transportadoras que funcionam nessa área, Rogério também suspeita que os ladrões não são amadores e tem conhecimento de redes de alta tensão. Muito profissionais, inclusive com equipamentos para o furto, né? Que equipamento que a gente sabe que é de rotina do pessoal que mexe com esse tipo de trabalho, né? E eles têm as ferramentas tudo na mão. A facilidade com que cortaram os cabos, né? Desligar a rede, igual vocês mesmos verificaram aí a audácia deles, né? A gente tem as filmagens, tudinho. Então, assim, muito profissionais mesmo. Os cabos furtados pelos ladrões são iguais a esses aqui, que já foram substituídos. Quem trabalha nas transportadoras que ficam nas proximidades da Avenida Perimetral Norte denunciam que crimes assim são comuns na região. Mortos de funcionários são furtadas com frequência, além de assaltos à mão armada praticados quando os funcionários das transportadoras estão indo embora. Até caminhões carregados com mercadorias estão na mira de bandidos que agem na região. O mínimo que a gente precisa é mais segurança, mais patrulhamento para estar aqui na região, porque o problema não é só os cabos, né? A gente está vulnerável também. A gente tem transportador, tem caminhões aqui que saem, às vezes carregados de madrugada, para poder atender os mercados. E nesses atendimentos, o pessoal muitas vezes sai de madrugada, então corre risco de sair numa portaria, porque você não tem a segurança. Você nunca sabe se você vai sair ou não vai ser assaltado. Nós precisamos realmente de um apoio, né? Assim, das autoridades para colocar mais rondas intensivas aqui. A gente está, como se diz o outro, sem proteção aqui. No decorrer do dia à noite, principalmente, né? Que a gente tem um expediente até por volta de meia-noite. Então, assim, você não vê viatura aqui passando.